Assim, como já virou piada a história do Lázaro, entendeu? Como virou palhaçada, virou série da Netflix, eu tô comendo e fazendo vídeo pra vocês. Aqui, ó, comendo batata, entendeu? Tô comendo o quê? Enroladinha de salsicha, porque eu sou dessas, entendeu? Eu gosto dessas coisas. Porque a gente virou série, né? Então, assim, vamos comer enquanto roda a série Proculando Lázaro, capítulo... Já nem sei mais, é nóis. Hum, tá um minutinho, colegas. Falar de boca cheia é feio, né? Peraí que minha mãe me ensinou a ter educação, mas eu não tenho, é nóis. Tô aqui assistindo Cidade Alerta, já tá acabando, na verdade. Mas, galera, sério, o Bate passou o programa inteiro falando que achavam, né, que tinha uma informação não oficial, que não dava pra afirmar ainda, mas que parecia que o Lázaro ia se entregar. Lázaro vai se entregar! Eu falei, pronto, é agora que a gente soluciona esse caso, é agora que acaba tudo, entendeu? Mas não, o Lázaro não se entregou, colegas? Não, não passou de o quê? Informação falsa. O Bate depois lê a informação da polícia mesmo, colegas, que não tinha nada disso não, entendeu? Mas, assim, foi uma hora e meia da minha vida, eu assistindo, achando que o Lázaro ia se entregar... Peraí, uma batatinha. E o boy não se entrega, desculpa te chamar de boy, Lázaro, porque, assim, você falou que não gosta das piadinhas, dos memes e tal, né? Eu queria fugir dos meus problemas, que nem o Lázaro foge da polícia, porque, assim, é uma loucura, gente. Vocês sabem que o Bate tava falando uma coisa errada, tinha que botar a polícia de São Paulo e de Janeiro, não que a polícia de Goiás, que é onde o Lázaro tá, não seja competente, eles são. Mas tinha que pôr, gente, polícia que foi, Vitória, não é hora de você comer, isso não é pra você. Isso não é alimento de cachorrinho, é alimento de cachorrona, é nóis. Tinha que pôr a polícia de São Paulo, do Rio, porque tá na cara que isso tá tendo algum problema, não que a polícia de Goiás não seja competente, mas, gente, pra mim tá tendo algum problema político, sabe? É briga da polícia querendo fazer alguma coisa, os governantes querendo fazer outra. Pra mim tá nítido isso, gente, porque tá muita palhaçada. Hoje é o 14º ou 15º dia já, que o Lázaro tá na mesma mata, no mesmo ambiente, a polícia procurando ele e não acham nada, gente. E aí, teve uma explosão na mata agora há pouco, barulho, aí saiu toda a polícia correndo, meu Deus, o Lázaro, não sei o quê, não acharam nada, gente. Então, assim, sabe? Tá ridícula essa história, tá palhaçada já. Eu acho que realmente, eu concordo com o que o Bate falou, tem que botar, gente, tem que botar a polícia de São Paulo, do Rio, só um minutinho, colegas. E, sério, a gente vê comendo, né? Então, tem que botar a polícia de São Paulo, do Rio, porque, gente, não dá. O cara tá assistindo televisão, vendo que as pessoas tão falando dele. O cara tá com dois celulares. Por que que o Bate achou que o Lázaro ia se entregar? Porque, gente, tem uns advogados aí defendendo o Lázaro. Coragem, né, colegas? Mas tem uns advogados já defendendo os direitos humanos do Lázaro, já querendo negociar a prisão dele. Então, o que que o Bate falou? Gente, não ia ter advogado negociando a prisão do Lázaro, negociando que se ele for preso, ele tem que ter uma cela só dele, pra não ficar com os outros presos, pra ele não correr risco de vida. Que se ele for preso, tem que acontecer isso, isso, aquilo. A imprensa não pode ter acesso a ele, né, né? Tipo, gente, negociação mesmo. Petição na justiça, em prol do Lázaro. Aí o Bate falou, como é que vai ter advogado defendendo o cara? Se o cara tá sumido, ninguém sabe onde ele tá, e o cara não quer se entregar. Então, por isso que o Bate achou que o Lázaro ia se entregar, porque os advogados já tão negociando por ele, né, colegas? Porque caso ele se entregue, tem que ter isso, isso e aquilo de regras, né, que, gente, não, é só o que faltar. Serial killer, a gente tem que ainda, né, fazer o que ele quer. Não, mas Lázaro, a gente faz o que Lázaro quer. Lázaro não sentou na casa da mulher, mandou ela cozinhar pra ele às quatro da manhã, colegas? Ô, Lázaro, colega, assim, com todo respeito, né, porque você é serial killer, então, né, medo. Mas, assim, ô, Lázaro, colega, se você vier aqui na minha casa quatro horas da manhã e mandar eu cozinhar pra você, você vai comer comida crua, amado, porque eu não sei cozinhar, não. Aí eu vou sentar com você e falar, vamos fazer o miojinho, pá, porque isso eu sei fazer. Ou uma salsichinha, ô, Lázaro, eu vou deixar pra você também. Aí, né, dá pra gente comer junto, agora sim, colega. Mandar eu fazer carne moída com cenoura e dois tipos de salada não vai rolar, colega, só um minutinho. Ah, Tinha, tava crente que o Lázaro ia se entregar porque é o que eu falei pra vocês, né? Os advogados negociando por ele e tal. Então, foi uma hora e meia de programa Lázaro vai se entregar, Lázaro vai se entregar e nada. E a polícia tava muito movimentando ali na mata, gente. A polícia tava muito desesperada, um policial saindo atrás do outro porque parece que, na verdade, não é que o Lázaro ia se entregar. Viram? O Lázaro teve em tal lugar. Mas é isso que sempre acontece. A polícia fica sabendo que o Lázaro tá nos lugares depois que ele já saiu de lá, que ele já assistiu televisão, que ele já comeu a carne com cenoura e dois tipos de salada, depois que ele já mandou mensagem no WhatsApp. Aí ele vaza da boa noite, entendeu? É nóis. E aí a polícia descobre que o cara esteve lá. A polícia não consegue achar o Lázaro enquanto ele tá no lugar. Só um minutinho. Você tá com fome, né? Mas eu já te dei comida? É. Você tá querendo comer a minha comida? Mas cachorrinho não pode comer essas coisas. Depois você passa mal. Eu sei, Vivi. Vocês sabem onde o Lázaro tá? Na mata? Eu sei que ele tá na mata, colega. Mas eu tô falando assim, aonde exatamente? Cagou pro Lázaro, é nóis. Ah, e o Lázaro, gente, uma coisa que eu não contei pra vocês, né? Ontem eu falei pra vocês, Lázaro, ele invadiu a casa de uma mulher, do caseiro e tal, e fez uma mulher cozinhar pra ele, assistiu televisão e tudo mais. Deixa eu pegar minha coquinha, colegas. Coca-Cola, vocês podiam me contratar, né? Porque assim, eu tô fazendo propaganda de vocês, não que vocês precisem, só joguei. Mas de grátis, né? Podia me contratar, só joguei. Gente, é sério. Tamo assistindo o sério do Lázaro, então assim, com licença. Uma coisa que eu não falei pra vocês, né? O Lázaro falou pra mulher lá, que ele fez ela cozinhar pra ele às quatro da manhã, que ele não mata pessoas do nada. Que ele é uma pessoa de coração bom. Lázaro é uma pessoa de coração bom. Ele não mata as pessoas do nada. Não é que ele chega, assalta as pessoas e mata. Ele mata quem reage. Então ele falou, pô, eu tô entrando na casa da pessoa. Juro, gente, olha o Lázaro falando. Eu tô entrando na casa da pessoa. Tudo, ela tem que me receber bem. Ela tem que me receber bem. Tem que me dar as coisas que eu quero, entendeu? E não reagir, ficar brava de eu estar ali. Lázaro, colega, assim... Não é normal, gente. Não é normal. É óbvio, gente. A gente tá brincando, mas é óbvio que é uma pessoa com problemas psicológicos. Não é uma pessoa normal, gente. Claro que é uma pessoa muito inteligente, porque não conseguiria escapar assim tanto. Mas eu não sei se é inteligência do Lázaro ou se é realmente, gente... Eu não sei nem se eu quero pôr a culpa na polícia, sabe? Aí a polícia não tá sabendo agir. A polícia não tá sabendo trabalhar. Porque eu acho que a polícia sabe trabalhar, mas eu acho que tem alguém mandando na polícia. Algum governante, alguma coisa assim, que está dando ordens. Dizem que estavam brigando dois governantes de um estado e do outro. Gente, isso é hora, cara. A população tá há 15 dias, gente, morrendo de medo desse cara. Pedindo, pelo amor de Deus, pra pegar esse cara. Isso é hora de discutir política. De, olha, a gente é uma palhaçada. Esse país é uma palhaçada. Desculpa, galera, mas é uma palhaçada. Não existe isso. E Lázaro tá achando o máximo, porque ele tá famoso, ele tá na televisão, entendeu? É o que ele falou. Recebendo bem na tua casa, eu não vou fazer nada com você. Então, assim, gente, se Lázaro invadir a tua casa 4 horas da manhã, entendeu? Roubar as coisas lá tudo, pegar todo o seu dinheiro, toda a sua comida, não sei o quê, receba bem, entendeu? Estenda um tapete vermelho, no caso rosa, né? Pro Lázaro, só joguei. Mas fale pra ele, seja bem-vindo, colega. Senta aqui, vamos assistir uma Netflix, pá. Porque aí o Lázaro não vai te matar, entendeu? Uma palhaçada, gente. Uma palhaçada, assim, a coisa mais ridícula. Ó, tá acabando agora a cidade de alerta. Nada, gente. Nada de nada de nada. Não, o Lázaro não foi pego. Não, não chegou nem perto disso. Nenhuma notícia nova. É lamentável, por isso que eu tomo a minha coca. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, gente, mas eu já tô desacreditada, sabe? Eu já tô... E, assim, o medo que dá é do Lázaro fugir, né, galera? Ele conseguir sair dessa mata e ir pra outro lugar, pra outros estados, né? É muita palhaçada, gente. Imagina. Bota a polícia do São Paulo, bota o exército, bota a polícia do Rio, bota o BOP. Eu quero ver esse cara conseguir fugir, gente. Mas, enfim, eu não sei o que tá acontecendo. De verdade, já virou piada esse caso e, sinceramente, não sei o que dizer. Mas, não, não temos novidades. Então, vocês que estão pedindo muito pra atualizar o caso do Lázaro, gente, não tem o que atualizar porque não tem novidade. Por isso que eu tô fazendo um vídeo comendo mesmo sobre o caso. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Gente, vamos rir porque não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Se a polícia não faz nada, nós vamos fazer. Nós, o time de FBI Rosa, vamos lá invadir as matas. Não dá, gente. Então, é sei lá. É aguardar, esperar e sofrer e comer. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Que vídeo é esse, né, colegas? Mas, assim, eu tô tão indignada que eu vou comer mesmo. É isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim, se tiver treto, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. E fui!